Música Olá você que veio ao final da companhia do programa da comunidade, estamos começando mais um agora Salva de palmas para todo mundo que está ligado aqui no programa da comunidade E está esperando ansiosamente pelas notícias que a gente está preparando para você Todos os dias, o tempo todo, toda hora, desde as primeiras horas da manhã dessa quinta-feira Fica ligado com a gente, participa com a gente pelos nossos telefones 993-276649 Nosso WhatsApp, mande sua foto, mande seu vídeo Participa do programa da comunidade que eu já estou aqui ligada com você E você está ligado comigo? E por falar nisso, vamos se ligar no Márcio Paz Barreto Que nesse momento está acompanhando uma manifestação do Sindicato dos Petroleiros Por causa do gás de cozinha, que está sendo vendido hoje a um preço pela metade praticamente Como motivo de manifestação, Márcio Paz Barreto, me conta como é que está a situação aí Olha Márcio, muito bom dia para você, bom dia ao telespectador do programa agora A venda já começou da botija de gás a 40 reais Isso porque o Sindicato dos Petroleiros resolveram fazer uma manifestação Uma espécie de protesto reivindicando uma redução no preço do combustível como um todo Como gasolina, diesel e o gás de cozinha, que é o gás GLP Olha só o valor do preço do gás de cozinha que eles estão vendendo nesse momento Aqui no Conjunto Orquíde, que fica no bairro de Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus Tudo isso, Márcio, quem está assistindo o programa pode parecer que é surreal É um sonho você comprar um botijão de gás a 40 reais Mas o Sindicato fez todos os cálculos, mostrou por A mais B, como diz o ditado Que é possível vender a 40 reais o preço do gás de cozinha Onde toda a cadeia possa lucrar, tanto a Petrobras, quanto o distribuidor e também o governo do estado Porque o governo, ele arrecada aí um terço do valor do preço do gás de cozinha A gente vai andar por aqui porque, olha, muitos membros aqui do Sindicato Estão aqui apoiando a venda das botijas Estão reivindicando também contra a privatização da Petrobras Que na opinião do Sindicato faz mal ao Brasil Inclusive tem uma placazinha que eles estão afixando em cada botija Que privatizar faz mal realmente ao Brasil Eu vou tentar conversar com o Marco, o Marco Ribeiro, que é coordenador do Sindicato Ele está em uma outra emissora Ah, obrigado, obrigado por ceder aqui o Marco para conversar com a gente Rapidamente a gente está ao vivo, Marco, no programa agora, no Em Tempo A gente está vendo que o preço, o preço do gás aqui a 40 reais Chega a ser um sonho, Marco Mas é possível que toda a cadeia possa lucrar com esse preço? Positivo, é possível sim A nossa ideia, dentro dessa atividade que nós estamos realizando hoje Que está dentro do contexto de uma greve nossa Que se iniciou no dia 1º e já estamos no 13º dia É possível sim reduzir o preço do combustível Sem mexer em impostos estaduais ou federais O nosso debate é que desde 2003 A empresa, a gente, a Petrobras, junto com o governo Vem mudando a política de preço dos combustíveis Está se baseando no mercado internacional E em detrimento do mercado local Para ter ideia, aproveitar também essa oportunidade De fazer a denúncia Hoje, hoje, as refinarias não estão operando Com sua capacidade plena de 100% Está operando em torno de 70% Como consequência disso, nós estamos gerando Menos produtos para abastecer o mercado local E esse complemento para abastecer o mercado local Infelizmente está vindo de fora E a gente está comprando diesel Estamos comprando gasolina, GLP Tudo de fora, podendo que a gente tenha a capacidade De produzir todos esses combustíveis E basear no preço local e não internacional E isso aumenta o custo, então, do produto? Com certeza Quando você compra de fora, você compra em dólar Não compra em real Você fica sujeito à variação do preço do barril Do petróleo, que também fica variando Para ter ideia, com a descoberta do pré-sal O nosso custo de exploração de um barril É muito pequeno Nove dólares Nove dólares Nove dólares E era justamente em cima disso, Márcia Que eu estava comentando agora aqui com o coordenador Falando sobre isso Hoje, um barril produzido aqui no Urucu Que é na nossa região Nove dólares, ele falou Agora, o barril produzido fora A gente compra de quanto, Marco? Mais ou menos? Está em torno de 60 dólares O barril Olha o absurdo Então, o preço está baseado nesses 60 E não nos 9 dólares E você evitaria até essa questão aí Do mercado internacional Com a questão aí do coronavírus? Positivo Assim, quando você faz Um tipo de política que se baseia Com o mercado local Você se emblinda Há várias variáveis Do mercado internacional Que possam impactar o preço do combustível E a nossa ideia é essa Fazer esse debate com a sociedade amazonense Fazer esse debate com a sociedade brasileira E discutir os impactos da privatização Das refinarias para a nossa sociedade A nossa refinaria A única refinaria da região norte A refinaria Izaxabá Está para ser vendida Com um discurso mentiroso e falso Dizendo que vai gerar concorrência Como a única refinaria da região norte Vai gerar concorrência com quem? Então, assim É uma grande mentira Queremos alertar a população Para apoiar a nossa greve Estar junto conosco nessa luta Porque é uma luta Pela soberania do nosso país Obrigado, Marco Marco Ribeiro aqui Que é o coordenador Geral do sindicato E olha, a gente vai ouvir aqui Mas foram disponibilizadas 200 botijas De gás de cozinha Para chegar a esse custo aqui De 40 reais Para a população aqui Do residencial Olha, o pessoal aqui Está fazendo assim Seu protesto Está se reivindicando E a gente vai conversar aqui, Marçal Com a população que está comprando aqui A 40 reais Vamos ouvir aqui O morador aqui Com a camisa do Brasil Comprar um preço Comprar esse preço aqui O gás de cozinha A 40 reais Chega a ser um sonho Mas está se tornando realidade Para vocês aqui Com certeza É um sonho que Chegou a hora, né? Vamos aí para frente aqui Vai cozinhar o feijão É hoje É uma felicidade da população Vamos aqui, Marçal Conversar com outra moradora Aqui, a Cristiane Inclusive que é a Cristiane Que é representante aqui Dos moradores aqui Do residencial Orquídea Ô Cristiane Eu estava falando Que esse preço a 40 reais Para quem é dona de casa Representa muito, né não? Muito, muito Representa muito É a possibilidade De fazer sua comida Num valor mais em conta A gente espera que Esse exemplo que eles estão dando Que o governo do Brasil Assimile Que baste verdadeiramente Não só o preço do gás Mas como também O preço do combustível Nas bombas de gasolina Eu apelo que nós O povo fazemos A esses governantes Tanto do governo do estado Governo federal Que de fato Atenda a população Aqui nós abrimos Não só para moradores Mas de fora Porque tinha gente Que não tinha nem os 40 reais Mas nós mulheres Orquídea Francisco, Janete, Fabíola Agradecemos muito Ao França A todos Por essa luta E por conseguirmos Junto com os petroleiros Dar esse exemplo De que é possível Ter um gás Mais em conta Parabéns ao Sindipeto Olha aí É a palavra da população Que está aqui Olha só a fila ali Mostra a fila aqui Marçal Que o pessoal chegou aqui Desde as 9 horas da manhã Para ficar na fila Para receber a ficha aqui E comprar o seu gás A 40 reais Deixa eu falar aqui Com a primeira da fila Eu descobri aqui Como é que é o nome da senhora? Marcia A dona Maria de Fátima Que foi a primeira Vê cá a dona Maria de Fátima Que eu descobri Que ela foi a primeira Marcia A chegar aqui Que hora que a senhora chegou? 9 horas 9 horas Deixa eu vir para cá Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui Que a dona Maria de Fátima Está com um probleminha na perna aqui Aí Marçal Chega aí Pronto A senhora chegou Que horas aqui Eu estava falando Que só chegou 9 horas Aqui para 9 horas Foi a primeira da fila Foi a primeira da fila Agora o que representa A senhora dona de casa Aqui do Residencial Orquíde Comprar uma botija de gás A 40 reais Ah é uma ajuda né É uma ajuda boa para a gente Que a gente dá quase 80 né 80 reais nem seu preço Bem que eu compro Minha filha que compra Mas eu achei bem legal Essa promoção É quase a metade do preço Quase a metade do preço Faz diferença no bolso Com certeza Muita diferença Se fosse assim sempre Ai quem me dera né Abaixasse também o preço Da nossa energia Porque a nossa energia aqui No conjunto Está muito caro É 200 e pouco É o que vem para nós Porque a gente já nem tem dinheiro Eu estou até desempregada também Ai a gente está Vive como Deus quer né Essa é a dona Maria de Fátima Representante aqui Dos moradores também Olha só Olha a fila Marcia Todo mundo com a sua botija aqui Tem uns que trouxeram Uma botija Tem outros que trouxeram Três Dois É aproveitar o momento Olha o dinheirinho Está trocado aqui também né Como é que a nossa senhora Dona Lúcia Está trocado o dinheirinho Com a ficha aqui Que ela recebeu Para comprar o gás A 40 reais Ô dona Lúcia Para cozinhar agora Mais feliz né Com esse preço Com certeza Com certeza Faz diferença no bolso Faz diferença Muito grande mesmo Maravilha Olha Marcia É como eu falei antes Que chega a ser um sonho Comprar uma botija de gás A 40 reais Hoje em média A botija está em torno de 70 reais 75 reais E eu estava conversando Aqui com Wallace Pio Que é também representante Aqui da diretoria Do sindicato Vou pedir uma licencinha dele Para conversar com a gente aqui E trazer ele para cá Wallace Porque eu estava conversando Olha o pessoal Quer abraçar aqui Carinho com a TV em tempo Obrigado pelo carinho Eu estava vendo com o Wallace Que existe Dentro da cadeia Marcia Para que a população Entenda até de uma forma Mais simples Entender como é que funciona Essa cadeia Existe a Petrobras Que tem o lucro dela Tem os custos Existe o distribuidor Que tem também Os seus custos E o seu lucro E no fim Tem o O pessoal querendo tirar foto Aqui ó Vou já tirar foto com vocês Deixa eu falar aqui Com o Wallace Que ele está ao vivo Vem cá Wallace Vem pra cá O carinho O carinho da população Com a TV Mas é imenso Mas eu estava conversando Com o Wallace Que existe essa cadeia Petrobras O distribuidor E o governo Que tem os seus impostos Agora dentro dessa cadeia Tem que ter um acordo Para que todo mundo Possa baixar Né Wallace Porque dá em média No momento em que nós Desatrelarmos o preço do combustível Do preço internacional Do petróleo Então na hora que fizer isso Quando nós temos o custo da Petrobras Que tem o lucro Que tem o lucro em cima do preço que ela faz Para produzir o gás E que todos os outros preços E que todos os outros preços variam Com a arrecadação de impostos E claro que tem aqui a parceria De um distribuidor Wallace Mas vocês estão fazendo Praticamente o papel De um distribuidor Comprando para revender E tendo o lucro Esse lucro de hoje De 40 reais Representa quanto mais ou menos? O lucro hoje Do que nós estamos vendendo Do que nós estamos distribuindo Para a população Se nós formos levar em consideração Apenas o preço de custo da Petrobras Nós estamos arrecadando 17 reais Em cima de cada botija de gás Obrigado Wallace Pela participação aqui A gente torce aqui Que realmente as autoridades O governo Possa chegar a esse valor Para a população Porque na verdade Quem vai lucrar É a população Com um preço mais justo E outra coisa Márcio Eu estava conversando com o Wallace E com a diretoria Do Sindipetro Aqui do Amazonas Que é o seguinte Essa é apenas a primeira mobilização A greve deles continua Com as reivindicações E eles vão fazer Um outro planejamento Para visitar uma outra comunidade E fazer o mesmo processo Não é isso Wallace? Vamos vender o gás A 40 reais provavelmente Não só o gás de cozinha Mas nós estamos planejando também Um dia a gasolina e diesel A preço justo Então é muito provável Que ainda essa semana A gente consiga Alavancar essa campanha E fazer em um posto de gasolina Vender os derivados Gasolina e diesel Ao que nós chamamos De preço justo E eu quero aproveitar E parabenizar você Pelo trabalho Pela cobertura Pelo trabalho De colocar O anseio da população Sendo ouvido Dando voz Ao nosso povo Muito obrigado a você Obrigado A gente que agradece Porque assim O programa agora É feito para a comunidade A gente está aqui Em prol da comunidade A gente é o braço Que leva aí Os apoios Leva a reivindicação Da comunidade Junto aos órgãos públicos E é por isso que a gente está aqui Junto com a comunidade Márcio Aqui do Orquídea Para mostrar Que é possível sim Ter uma vida melhor É possível baixar os impostos Todo mundo lucrando E no fim de tudo A população Sendo a mais beneficiada Nessa questão aí Eu volto com você Márcio Obrigada Márcio Paz Barreto Só para deixar uma coisa Muito clara para você Que tem do outro lado Estava conversando Com o Ivan Nascimento Aqui no intervalo O revendedor Aquele que tem uma distribuidora Lá no mercadinho Que tem uma distribuidora Lá na esquina É o que menos ganha Nessa divisão Eu tinha uma distribuidora Com o meu pai E há muitos anos atrás Muitos anos Se eu não me engano Era um real Que ele ganhava Por cada botija de gás vendida Um real Se eu não me engano Era mais ou menos isso E olha Tem anos essa história Mas é percentual Que ele leva Então nesse caso Que você está acompanhando agora Nessa manifestação Que é um protesto Do Sindicato dos Petroleiros Estão sendo disponibilizadas Somente 200 botijas de gás Estão fazendo Fizeram distribuição de senhas A gente está vendo ali Que as pessoas Estavam com senhas Nas mãos Provavelmente cada uma A pessoa só pode levar Uma botija de gás E é um protesto Para poder provar Que os grandes Continuam lucrando E podem lucrar Sim Dentro de um preço justo Para o usuário São 11 horas e 16 minutos A gente vai agora Lá para o centro da cidade Vai lá para Terreiro Aranha Com imagens do Larry Souza Para trazer imagens do trânsito Você que está acompanhando As informações Vamos ao vivo Lá para Terreiro Aranha Corta para cá Leão Vamos mostrar ao vivo A Terreiro Aranha Junto com o Larry Souza Para a gente poder conferir O trânsito Nesse momento Lá no centro da cidade São 11 horas e 16 minutos A gente está vendo aí Pessoal andando ali Pela calçada Trânsito tranquilo Sem muita retenção O fluxo fluindo As pessoas estão fazendo compras Muita gente ainda está Fazendo aquelas compras Ali devagarzinho De material escolar Apesar das aulas Já terem começado E estão intensificando As compras De carnaval Com fantasias Quem está fazendo aniversário Nesse mês de fevereiro Ontem eu estava vendo O aniversário do filhinho Da minha querida Guinde Que estava de Batman Com sete meses Então a gente está acompanhando Estava com o filhinho De Batman Com sete meses Então a gente está acompanhando A movimentação no centro da cidade Tranquilo Semáforo aberto Nossas equipes Estão disparadas Por toda a cidade Torcemos Márcio Paz Barreto Da manifestação Dos petroleiros Lá do Viver Melhor Do Santa Telvina Agora com imagens Do centro da cidade Com o Larry Souza Da Terreiro Aranha E agora a gente vai Para a Compensa Onde a Bárbara Mitoso Está acompanhando Outra manifestação Dos caminhoneiros Dessa vez E vai trazer para a gente Os detalhes Oi Bárbara Bom dia Olá Márcia Bom dia Bom dia Para você que está Acompanhando o programa Agora Estamos ao vivo Aqui em frente A sede do governo No bairro Compensa Onde os motoristas Por aplicativo Estão fazendo Uma manifestação Uma manifestação Márcia que começou Na verdade Ontem à noite Lá na estrada Do Marapatá Lá eles fecharam A entrada De uma das Grandes distribuidoras Onde sai aí Para abastecer Quatro postos Aqui Quatro grandes redes De postos aqui De Manaus Inclusive Ficaram vários caminhões Parados lá na frente E aí de lá Eles vieram para cá Se juntar inclusive Com os caminhoneiros Que também estão aqui Para poder fazer Essa manifestação Fazer essa reivindicação Com relação ao valor Da gasolina Ao preço da gasolina Que segundo Inclusive Um dos representantes Que já está lá dentro Está inclusive Bem ali No pátio Da sede do governo Estão conversando Os representantes Do governo Estão conversando Com os representantes Dessa manifestação Para justamente Eles explanarem As suas reivindicações Com relação A baixa Do ICMS Que é o que eles Estão pretendendo Além disso Mas eles também Querem aí Vários outros benefícios Que a gente vai conversar Aqui com um dos representantes Aqui dessa manifestação Como é seu nome? Luiz Andrade Luiz Andrade Que está representando Aí os caminhoneiros Fala para a gente Um pouco Dessas reivindicações Desses benefícios O que vocês realmente Estão pedindo Estão reivindicando Aqui na frente Da sede do governo Na verdade A gente Se reuniu Porque Ultimamente Todo cidadão Do nosso país Tem acompanhado O desafio Do nosso presidente Bolsonaro E a gente sabe E entende Que É impossível Zerar o ICMS Em todos os estados É meio complicado Até porque o estado Ele sobrevive De uma boa parte Desse dinheiro Mas a gente Busca uma forma De conversar Com o governador Para que ele Se estabilize Com a situação Porque Está difícil Você trabalhar Você comprar pneu Você pagar peça Pagando um combustível Tão alto Cerca de 29% A 33% É só impostos Então ou seja Nós poderíamos pagar De 3 reais Um litro de combustível E é muito caro E a gente precisa Conversar Para que ele possa Discutir com a gente Já que ele diz Que quem manda no estado É ele Estão dizendo aí Que quem manda no estado É ele Mas quem manda É o povo E eu não estou aqui E nós Caminhoneiro Em nome só Da nossa categoria É uma causa Nacional É uma causa De toda a população De quem usa o transporte público Do motorista de aplicativo Todo cidadão Tudo ele gera Em torno Do combustível Então a gente precisa Conversar Apresentar algumas propostas Algumas ideias Para discutir Essa situação A gente não precisa Se amarrar aqui Trazer uma corrente Porque a população Como todos os trabalhadores Eles já estão acorrentados Então nós precisamos Quebrar essa marra Nós precisamos Reduzir esse imposto Que é muito alto Cerca de Há uma arrecadação Em média De 2 milhões Por ano Nesse imposto Estadual Junto com O nacional Chega quase 4 bilhões Então eu acredito Que dá Discutindo Conversando Reduzindo o salário De secretário Reduzindo o salário Do governador Revendo os contratos Bilionários Então é dessa forma Que a gente busca Um entendimento E uma sensibilização Do nosso governador Eu já convoco Convido Toda a população Que entre nessa causa A nossa última manifestação Em todo o país Ela foi muito forte Mas faltou um pouco mais Do apoio da população E hoje a gente busca Esse apoio Porque isso vai beneficiar Não só os caminhoneiros Mas toda a população brasileira Agora essa já é A quarta manifestação Feita aqui em Manaus Com relação ao preço Do combustível Não é só a gasolina Tem o diesel Enfim Que também está Com preço elevado Não é verdade? E vocês já tiveram Uma conversa Com o governo Com os deputados Enfim O que que houve Nessa conversa? Qual a resposta Que vocês obtiveram Nessa primeira conversa? Olha Na verdade Como se vê Esse grupo De trabalhadores Aqui reunido Isso é fruto Da falta De representação legal Nós não temos Deputados Não temos vereadores Não temos governantes Com interesse Na causa Do povo Não vou dizer Do combustível Do trabalhador Do povo Então Se nós tivéssemos Esse representante Que conversasse com a gente Nós não estaríamos aqui Porque nós já estaríamos Discutindo Conversando E chegando a um consenso Esse movimento A gente não queria É ordeiro É pacífico É o começo Nós vamos continuar Até ser ouvido Pelo governador Agora ali dentro Já tem alguns representantes Conversando Com representantes Também do governo Qual é a expectativa Dessa conversa Que está tendo Dessa conversa prévia Ali Nesse momento Nós que estamos Aqui lá de fora Não temos nenhuma expectativa A gente não tem Nenhum pensamento positivo Dessa conversa Até porque Da mesma forma Que eles estão Dentro No pátio Já é uma falta De respeito Com o movimento E os trabalhadores Que estão aqui fora Não gostaram A gente precisa Que eles venham Aqui no carro som Conversar com a gente Porque para ser atendido No pátio Nós já estamos na rua Então não há expectativa De um resultado positivo Queremos continuar aqui Mais uma vez Lançar um convite Para o nosso governador Não fugir dos trabalhadores Não fuja governador Porque nós seremos O seu pior pesadelo Nós não vamos parar Nós vamos continuar lutando Porque eu tenho certeza Que o senhor Tem possibilidade De baixar o SMS E fazer com que o trabalhador Consiga trabalhar De forma mais digna Trazendo sustento Para a sua família Olha só Márcia Você vê aí Essas são as reivindicações Dos motoristas Tanto caminhoneiros Motoristas fabricativos Enfim Tem várias pessoas aqui Reunidas com essa causa A gente vai continuar Acompanhando toda essa manifestação Inclusive para saber Qual o resultado Dessa conversa Que estão tendo lá dentro Volto com você Obrigada Bárbara Mitoso Que traz informações Para a gente Direto ali da sede do governo Na Compensa Onde nesse momento Está acontecendo Uma manifestação Dos caminhoneiros E motoristas De aplicativo Para redução do ICMS E consequentemente Redução do preço Dos combustíveis A gente já está vendo Que o trânsito Está complicado Qualquer coisa que aconteça Ali na Avenida Brasil Vai ficar difícil O trânsito É um local Que tem grande fluxo De veículos O tempo todo A toda hora Não tem hora do rush Ali na Avenida Brasil A gente vê a presença A gente vê a presença Da polícia Para manter a ordem A tranquilidade Claro que a gente vê Que a gente vê Que os caminhoneiros São pessoas de bem Gente que está querendo Fazer uma manifestação Pacífica A Bárbara Mitoso Acompanhou desde o momento Da refinaria Onde começaram As manifestações Está acompanhando eles Até o momento E vai trazer Todos os detalhes No jornal em tempo Às 6h15 da noite Cerca de 450 motoristas Estavam parados Lá na refinaria Desde as 10h da noite De ontem Ou seja Uma manifestação Que começou ontem Pela manhã Com um motorista Se acorrentando A um poste Em frente à Leã A gente trouxe Para você ainda Detalhes ontem O Márcio Paz Barreto Estava lá Então essa manifestação Já dura A gente pode dizer Que já dura 24 horas Desde ontem Com uma manifestação Que começou na Leã Foi para a refinaria À noite E agora está Na frente da sede Do governo Onde eles aguardam Para conversar Com o governador São 11 horas e 25 minutos A Bárbara continua Acompanhando aí Toda essa manifestação E daqui a pouco A gente traz Outros detalhes Para você Que está aí do outro lado Vamos com o Emerson Santos No Minuto Oferta Vai É nesse clima É nesse ritmo Eu estou diretamente Aqui da Tropical Multiloja É senhoras e senhores Com muita oferta E promoções Para você Gostei dessa Transpectadora Gostei mesmo Viu É isso E o Felipe Está na área Senhoras e senhores Aqui na Praça Aterreira Aranha Ao vivar Você já está comprando As viseiras aí Mano Quanto é que está Essas viseiras Essas aqui Está 12,90 Olha só Olha as cores E as cores neon Eu já vou levar Essa laranja E a vermelha Aqui Tudo translúcida Para quem é próprio Bloquinho de dia Bloquinho de noite Não faz diferença E sábado Porque sábado tem Isso A gente já está se preparando Isso mesmo Agora olha a quantidade A variedade em produtos Para você organizar Sua festa De carnaval Aí na sua rua No seu bloco Olha a quantidade Chapéu Chapéu A gente trouxe uma variedade Bem grande Esse ano A gente tem Country Tem cartola de mágico Tem colorido Tem de acertar Tem de vários A partir de quanto? Olha esse aqui A partir de R$2,50 Tem chapéu Para você se divertir No carnaval A gente diz que você Com R$20 Você sai daqui Cheio de treco Para E fora isso Que você também Tira todas as dúvidas Se você está em dúvida De uma fantasia Vem para cá Que é claro Que Domingão Vai estar aberto A loja também A gente está funcionando Em horário especial Esse mês de fevereiro inteiro A Praça Terreiro Aranha Está abrindo A partir das 9 horas Assim como a Saldanha E o Via Norte E todos estão Com adereço de carnaval Novidade esse ano Na loja da Saldanha Então quem quiser visitar Também está com a mesma variedade Que aqui Tutu tem? Tem Olha aí Olha a quantidade aqui Senhoras e senhores Para você escolher Tem para o infantil Para a criança também? Tem Tem infantil E o bom é que a saia de tutu Ele serve para os... Não tem sexo Você é colocar O homem pode colocar A mulher pode colocar É carnaval Carnaval não tem muito Essa regra não Então quem quiser usar Que seja Que use Quem quiser ser O que quiser que seja E aqui a gente já está em todo mundo Pronto senhoras e senhores O Leori já comprou a dele Viu? É taquia do Leori aqui Senhoras e senhores Essa ele vai usar aqui Agora é o seguinte Você está perguntando Onde fica essa loja Tropical Multiloja Nada de Canto de Sereia Você sabe que o lugar certo Que você vai encontrar Tudo para o seu carnaval Em um só lugar Vamos fazer o seguinte Daqui a pouco eu volto Com mais ofertas e promoções Para você ao vivo Diretamente aqui da Tropical Multiloja É nesse clima É nesse ritmo São 11 horas e 28 minutos Você que está aí do outro lado Me dá pra cá Vai pra lá Você que está aí do outro lado Chegou a hora do nosso talento Da comunidade Bora sim Eita papai ao vivo Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu estou desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar rocha beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu estou desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar rocha beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim A rocha pra ser bom Tem que ter raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar rocha beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim A rocha pra ser bom Tem que ter raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar rocha beijando Simbora papai E seu programa agora Ao vivo é mais gostoso Ney França Alchã nas multidões Talento da comunidade Ney França Ney por que camisa do Mickey? É porque é diferenciado Com certeza Oh meu Deus do céu Eu larguei o seu Oh Ivan desculpa Olha aí Olha aí Aí é diferenciado Porque aqui ó O CD está com a característica Do Mickey Com certeza Porque o sonho dele É ir pra Disney Junto com a banda Vamos lá Vamos chegar lá Né O sonho O sonho é cantar Lá na Disney Igual a Ivete Sangalo Cantou Lá em Orlando Quem saiba um dia Olha aí Tá show Obrigada Ney Vocês cantam há quanto tempo? Vocês estão juntos há quanto tempo? Fazem quatro anos já Que eu estou na lupa aí Correndo atrás aí Estamos juntos assim Esse é o terceiro CD Vou lançar agora dia 22 No Ferro de Engomar É papai E depois ele Nosso amigo O Tuliva Vai marcar a presença lá Viu? A gente também tem um Mickey Tem? Tem um Mickeyzinho É o Emerson Emerson Santos Que adora um bolero Né Emerson? Vai Emerson Santos Tá Aí eu faço assim e sai No mesmo Em ritmo de festa Em ritmo de alegria De carnaval Senhoras e senhores Eu estou aqui na Tropical Multiloja Você sabe Você conhece Você confia Nada de canto de sereia O melhor lugar Onde você vai comprar Tudo pro seu bloquinho Pra sua festa De carnaval Márcia corre aqui Vem comprar Porque nós temos A Márcia é completamente Apaixonada por maquiagem Mas nós temos aqui também O Felipe está separando aqui Muitas novidades A variedade em maquiagem Pra esse carnaval Ó a gente apostou muito Nas tintas neon Assim a gente tem algumas dicas Inclusive nas placas De tinta neon Gel de cabelo neon Gel com glitter neon Pra você sair totalmente Equipado pro bloquinho É aquilo que a gente diz Você tem aqui Uma gama de acessórios Muito grande E aí você pode fazer a maquiagem E aí compor com acessório Do salão Entendeu? Aí você nem precisa De fazer a fantasia completa Muito glitter Muito brilho também Muito glitter Muito brilho Maquiagem Pra aquelas meninas Que querem ser blogueirinhas Aqui é o momento Ó No momento certo Esse é um produto Que gira muito rápido Então aproveitem as novidades Enquanto tem A gente tem aqui Os kits completos Que já vem com o pincel Todas as cores E o mais Eles são antialérgicos Eles são testados Eles são especificamente Pra pele Pra cabelo São dermatologicamente testados Tá bom? Isso mesmo Aqui na Praça Terreira No centrão de Manaus Ao vivo E também Senhoras e senhores No Via Norte Na Saldanha Amaril O bloco Unidos da Tropical O preço baixo A variedade Você encontra aqui Vem comigo Felipe Que nós vamos falar também Além é claro De ter todos os acessórios Para o seu bloco Para o seu carnaval Nós temos as tinturas De cabelo Sim O spray Não dá pra A gente pintar o cabelo Do nosso cinegrafista Mas olha só Você vai encontrar aqui Com descontar Com certeza A gente também tem Tinta cabelo neon Como a gente apostou muito No neon esse ano Que são as cores Que vão Ditar o carnaval Você vai ver muita gente Com neon As próprias blogueiras Estão fazendo muita maquiagem Muita decoração neon Apostando muito Nesse tom de cores E é o que a gente está A gente nunca deixou De acompanhar a tendência Então é isso Isso mesmo Tropical Multiloja Hoje Estamos aqui te aguardando Amanhã também Sexta-feira Sabadão Domingão As três horas Te aguardando Para você comprar Aproveitar e economizar Forma de pagamento Forma de pagamento Hoje a gente tem O cartão de crédito Até três vezes Débito e dinheiro A gente também agora Está com o nosso crediário próprio Basta você trazer Um RG Um celular E a gente já faz Uma análise de crédito Na hora Podendo ser liberado Até 350 reais De crédito E agora a gente está Aceitando a bancada Também Maravilha Felipe Um grande abraço Para você Feliz carnaval Para a gente Mas ainda te encontro Claro Temos mais Muito mais Agora olha só Senhoras e senhores Vou encerrando Falando para você Que nós temos Um setor de personalização Sim Aniversário No Filho da Filha Aniversário de quem for Você pode personalizar Sua festa Aqui na Tropical Multiloja Na Praça Terreira Aranha no Central De Manaus Vem pra cá Volto contigo Márcia Obrigada Emerson Santos São 11 horas e 34 minutos Daqui a pouco Emerson volta De outro canto da cidade E enquanto isso A gente vai Para a Compensa De novo Dessa vez Depois de denúncias Da comunidade Que o Vanderlei Modesto Recebeu O que que é a denúncia? Uma lixeira viciada De novo E o problema Da lixeira viciada É a doença As doenças Que ela pode causar E o Vanderlei Modesto Que não dorme no ponto E não espera Correu lá Ele e o sapato azul dele Pra poder acompanhar A denúncia dos moradores Da Compensa Põe no ar pra mim Vai Minha querida Marcela Esmã E caro amigo Telespectador do programa Agora Dizem que eu estou Num lugar adequado Tô nada Tô no lixo não Rapaz Ainda tô bonito Olha aí Ainda dou pro caldo ainda Eu estou aqui Na rua Abraão Cardoso Esquina Com a Avenida Brasil Aqui o trânsito De carro é intenso Mas aqui Essa lixeira viciada Ela Já está aqui Há mais de 5 anos Não se sabe por que Que ainda não vira Essa lixeira Por que que ainda Não tiraram Essa lixeira daqui Aqui tem melancia Vem cá Márcio Tem aqui a melancia Tá aqui a melancia Melancia Aqui tem Olha Buriti Tem remédio Estiver precisando De uma sandália Tá aqui a sandália Deixa eu falar Com o motorista Motorista Rapidinho Me diz uma coisa O que que tu acha Dessa lixeira No campo da rua É horrível Né meu amigo Até a visão Da pessoa Atrapalha Quem for passar Por aqui E o cheiro O cheiro é bom Não é Difícil Deixa eu descer Olha só gente Olha aqui a situação O que que você acha Dessa lixeira Aqui pastor Essa lixeira Aí é viciada O pessoal Joga aí Todos os dias E assim né Tem que Uma fiscalização Pra tirar daqui Porque traz inseto Traz rato Cachorro Cachorro morto E joga tudo aí E o povo também Se conscientizar Vou botar uma lixeira aí Pra que as pessoas Não jogarem no meio da rua E acaba entupindo Aqui o O igarapé E trazendo mais Pra aí Pra população Tá certo Muito obrigado Pastor Olha só gente Vem aqui olha Passa Aí passa o igarapé E esse lixo aqui Ele corre pra ali ó Pra aquele bueiro Entope O bueiro entope o igarapé E aí a água transborda Por toda a venda Brasil Alagando casas E deixando A via pública inundada É uma situação difícil Com imagens de Pedro Paulo Reportagem de Wanderlei Modesto Homem do Sapato Blue Para o programa Agora é você Marcia Lasmas Voltamos ao estúdio Mas a minha lei Está muito embaçada Hoje gente Homem do sapato o que? Duvido o Gesiel Voltar e mostrar de novo Pra mim O homem do sapato o que? Wanderlei Modesto Agora quer ser americano E ele está falando em inglês Põe de novo pra mim aí Gesiel Bora Não dá não Vou dar já já O homem do sapato blue Sapato blue Né? Sapato blue Nós mandamos nota Pedimos que a Secretaria Municipal De Limpeza Pública Se manifestasse Acerca dessa imundice Que está ali Na Avenida Brasil E até o presente momento Não houve resposta da Semusp O fato é que É difícil a gente pedir Que o poder público Faça o serviço De gente mal educada Que está jogando lixo De gente mal educada Que está jogando lixo No meio da rua Tem que A pessoa também tem que se conscientizar Que ali não é lugar De jogar lixo Aí a pessoa vai passando Está comendo uma fatia De melancia E joga ali Naquele canto Que já está imundo mesmo A gente pega e joga ali No canto A Semusp Vai fazer Vai ter que fazer Uma limpeza E tem que fiscalizar Para tentar identificar Quem são esses sujos A casa também não pode jogar lixo Na rua A Semusp Quando tiver resposta Por favor Manda para a gente Para a gente divulgar Aqui a prestação de contas Da Semusp 11 horas e 38 minutos Por falar em Compensa e Avenida Brasil Vamos voltar com a Bárbara Mitoso Que está lá na sede do governo Aí na Avenida Brasil Na Compensa Onde acontece uma manifestação Bárbara Mitoso Quais são as novidades? Olá Márcia Olha como prometido Já saiu o resultado As pessoas Os representantes Os motoristas Que estavam lá dentro Conversando com representantes Do governo Já saíram dessa reunião Dessa breve reunião Já trouxeram uma resposta Inclusive estou aqui Com o Tiago Que representa os motoristas Por aplicativo Tiago O que vocês conversaram O que vocês conseguiram Conseguiram algum acordo Como é que foi essa conversa? O que a Casa Civil nos passou Que está sendo tratada A questão dos combustíveis A nível nacional A nível federal Com todos os governadores Juntamente com o presidente Jair Bonicês Bolsonaro E mais duas pautas foram abertas A questão da segurança Que vai ser tratada Com a classe dos motoristas De aplicativo Depois do carnaval Junto com o coronel Sonnier E também hoje Vai ter uma reunião Na FEAM Para tratar Sobre os incentivos Dos motoristas de aplicativo Juntamente com o caminhoneiro Eu acho que a melhor resposta Está sendo dada É que a população acordou E nós como categoria Dos motoristas de aplicativo Estamos trazendo à tona Aqui um anseio da sociedade Estamos parando Nossa rotina E estamos lutando Por incentivos Que não é só para a categoria Isso vai beneficiar Toda a população Então o governador Do estado do Amazonas Em Sulima Aqui é um representante Do motorista de aplicativo Tiago Rodrigues Neves Estamos solicitando Que o senhor Atenda o clamor da população O que nós estamos fazendo Aqui com mais de 300 Motoristas de aplicativo É trazendo a voz Da população atual Nós precisamos Dessa redução Ah Tiago Não dá para zerar Que dê 10% 15% no estadual Dê mais 15% 20% no federal E a sociedade Vai ter um grande avanço Com isso Agora Tiago Essa manifestação Ela vai continuar Vai parar por aqui Como é que vai proceder? A princípio São três lideranças A liderança Dos caminhoneiros A liderança Do Do ADM de comando Que é a minha E temos a liderança Do parceiro Eu posso falar Pela liderança Do ADM de comando Nós estamos dando As últimas formas E vamos liberar o pessoal Perfeito Muito obrigada Pelas informações E pela participação Então Márcia É isso Olha só A resposta aí Dos representantes Da Casa Civil Foi justamente Que com relação Ao imposto Está sendo tratado A nível federal Não é só aqui No Amazonas Realmente Está sendo tratado A nível federal E com relação Também a outras pautas Que eles também Estão reivindicando Que é a segurança pública Que é algo Que a gente Vem acompanhando Aí essa questão De muitos motoristas Que acabam Infelizmente Sendo mortos Com quanto Estão trabalhando E dentre outros Benefícios aí Que eles estão procurando Reivindicando A gente vai continuar Acompanhando Toda essa movimentação E trazendo as respostas Aqui na programação Da TV em Tempo Volto com você Obrigada Bárbara Mitoso Detalhes sobre esse caso Você vai conferir Às 6h15 da noite No Jornal em Tempo Obrigada Elane Obrigada Bárbara Mitoso Que traz as informações Para a gente Lá da Compensa Mas ela vai continuar lá Qualquer outro detalhe Ela traz para a gente A gente voltar ao vivo Lá da Avenida Brasil Com a Bárbara Mitoso Agora a gente vai falar Ao vivo Com a Elane Castro 11h42min Que vai falar com a gente Sobre vacinação No início da semana Começou a campanha De vacinação E ela vai trazer Os detalhes De como é que está sendo Essa primeira semana Com vacinação Nas idades de 5 a 19 anos Oi Elane Bom dia para você Bom dia Marcia Bom dia para você também Que nos acompanha Exatamente Essa semana Começou a campanha nacional De vacinação Contra o sarampo 183 salas de vacinas Estão disponíveis Para a população Entre UBS e Policlínicas Agora a gente vai conversar Com a diretora Do departamento De vigilância ambiental E epidemiológica Para falar a respeito Da importância Que é inclusive Enfermeira Uma indicação Do Ministério da Saúde Sim A vacinação Contra o sarampo Ela é preconizada A partir dos 6 meses E até com reforço De 1 ano E com reforço Aos 15 meses de idade Essa vacina Está ofertada Na nossa sala de vacina O ano todo Até a faixa etária De 49 anos Nesse momento Está abrindo a campanha Para essa faixa etária De 5 a 19 anos Nesse momento De 5 a 19 anos Mas é bom a gente Ressaltar Que por conta do surto Que foi reduzido A idade Para 6 meses E por isso As crianças de 6 meses Os papais e as mães Precisam ficar atentos Para vacinarem Os seus filhos A partir dos 6 meses 1 ano E 15 meses São as datas Que é feita A vacina A ter que se virar Importante Por conta do surto Que ainda Na nossa cidade A gente não tem surto Mas São Paulo Rio de Janeiro Outros estados Apresentam o surto Sim Nós tivemos um grande surto Em 2018 Que se encerrou Em janeiro De 2019 Mas como o vírus Ainda está circulando Em outras partes Do país É a razão Dessa campanha Nacional É hora de convidar Quem está em casa Os papais As mães Que estão em casa Para não esquecerem De vacinar os seus filhos A campanha É para 5 a 19 anos Vamos lá Devolve para mim aqui Que a gente está com eco Daqui a pouco a gente volta Com a Elane Castro Que está trazendo informações Acerca da campanha De vacinação Do governo federal Que está circulando Por todo o Brasil Afim de evitar Um novo surto Do sarampo Lembrando que houve Modificação Nas idades De vacinação Então agora Tem que vacinar As crianças De 6 meses A 1 ano E 15 dias Acho que foi isso Que ela falou E também agora A campanha está Na faixa etária De 5 anos A 19 anos Eu quero lembrar Para você Que está aí do outro lado Que quem já tomou Duas doses da vacina Não precisa mais Ser vacinado de novo Tá bom? Elane pronta Vamos para voltar Ao vivo de lá Com a profissional da saúde Que vai trazer Vai continuar falando Sobre a campanha De vacinação A gente já resolveu Aqui o probleminha No áudio Elane Castro É contigo Pois é Marcia Então a campanha De 5 a 19 anos Mas lembrando Os papais e as mamães Que com esse surto Todo que aconteceu A idade diminuiu Seis meses Se você tem um bebê De 6 meses Ele precisa tomar A vacina contra o sarampo E como a enfermeira Nos informava Que com 1 ano E 15 meses Essa é uma vacina Muito importante Para a criança Sim O sarampo é uma doença Muito grave E precisa ser prevenido Que mata inclusive Isso Importante Os pais e as mães E lembre-se Vê de vacina Vê de vacina Vê de vacinar Vê de saúde Então o convite Da caixa econômica Falando a respeito Do seu voto Com você no estúdio Sim Sim Vai falar de abono salarial Daqui a pouco Elane Castro Boa notícia Para quem nasceu Nos meses de abril De março e abril Presta atenção Que daqui a pouco A gente vai trazer detalhes 11h46 Tem talento Da comunidade De novo Coracim Programa agora Ao vivo É mais gostoso Saudade Quando a minha pergunta Tinha uma resposta Quando respondi Eu e meu bem Na mesma hora Hoje é só Tchau E fiquem com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu Meio Te amo E você Nem Lembra a gente No começo A minha língua Dando volta Dando seu beijo E volta a ser como era antes Eu deixo Eu deixo E volta a ser como era antes Eu deixo Eu deixo Isso e bora Isso é programa Agora ao vivo Papai Na França Lembra a gente No começo A minha língua Dando volta Dando seu beijo E aí Tchau E fiquem com Deus Eita papai Alguém mais gostoso Bora sim Bora sim Precisei de me frases certas Praticou Pista E de uma só errada Pra me perder Eu passei tanto tempo Pra me apaixonar E um minuto só Perdi você E um minuto só